Clube 17, fábrica de matelão DJ Tenebronzo, direto do sobremão DJ Tenebronzo, ele é o rei Deus Deixem tocar a música Novinha, fica de quarto que hoje eu vou te culper Novinha, fica de quarto que hoje eu vou te culper Fica de quarto, toma alipica Novinha, fica de quarto que hoje eu vou te culper Novinha, fica de quarto que hoje eu vou te culper 9, 5, 4, que hoje vou te curtir 9, 5, 4, que hoje vou te curtir Já está na conta, já lá tudo se é branco DJ poderoso, eu não sei Deixe ele tocar a música Novinha fica de 4, que hoje eu vou te curtir Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir Fica de 4, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir Novinha fica de 4, que hoje vou te curtir A minha cidade, o que hoje eu vou te curtir